Isso foi a prática nos últimos seis anos. O governo não investiu em nenhum programa que viesse a favorecer os trabalhadores. E ainda fica ameaçando aqueles que organizam o movimento popular. Se o governo demora para fazer, tem que fazer pressão. E a metodologia de qualquer movimento, primeiro sempre foi a negociação e a conversa. Diferente de quem usou o poder, usou o palácio para organizar o comitê do fogo. Do fogo no governo passado para destruir a nossa floresta amazônica. O relatório do relator já está pronto. Independente do que você fale aí. Independente, porque eles de qualquer forma querem criminalizar o movimento social. Legenda por Sônia Ruberti